Olá a todos! Gente, é o seguinte, esse vídeo vai ser bem completinho, tá? Do jeito que vocês gostam. Vou mostrar pra vocês as minhas últimas compras de brechó e também vou mostrar pra vocês uma customização que eu fiz inspirada no TikTok. Eu tô vendo, tipo, já faz um tempo já, que eu tô vendo muitos meninos e meninas usando essa estampa de vaquinha lá, né, que foi febre lá no TikTok. Então eu resolvi trazer aqui essa técnica. Parece que é simples, né, mas eu sei que tem muitas pessoas que tentou fazer e não deu certo. Por não saber qual é o desenho correto, qual é a tinta pra usar, qual é o material, né, qual é o tecido legal pra fazer. Eleições! Gente! É difícil gravar, gente, é muito difícil gravar. Então assim, gente, assista, nesse vídeo em especial, eu vou pedir pra todo mundo assistir os anúncios, tá? Porque fiz o favor de quebrar o meu tripé. A minha câmera está quase pra cair, se ela caiu eu vou ficar muito puto. Mas assim, vamos todo mundo aí assistir os anúncios, porque são os anúncios que fazem ter dinheirinho pra comprar material novo, né? Eu comprei aqui a Rig Light pra usar pros stores e tal, mas agora eu vou ter que comprar o bendito do tripé que quebrou. Mas é isso, vamos mostrar pra vocês essa customização, as compras de brechós, tudo nesse vídeo. Vamos lá? Vou mostrar pra vocês essa peça aqui, ó, que eu comprei no brechó e eu vou customizar ela pra levar ela pra loja, quando estiver customizada. Eu achei ela muito, muito bonita. Ela é tipo... Esqueci o nome desse tipo de casaco. Você tá vendo que é um casaco bem, bem bonito mesmo. Eu peguei dela dizer 7 reais, mas a moça fez por 15 pra mim. Vamos deixar aqui na minha cidade, tá bem cheiroso, gente, tá bem cheiroso. Ó, ele é bem bonito. Aí em breve eu vou customizar ele. Talvez eu traga pro canal a customização dele. Se vocês quiserem deixar aqui embaixo algum tipo de comentário, o que que vocês idealizam que eu faço com essa peça. Eu tô pensando em fazer um desenho de grafite, alguma coisa desse tipo, que tá super em alta. Eu tô vendo que tem bastante gente fazendo peças com grafite, assim. Aí eu tô querendo fazer nessa peça. Ela é bem bonita, tá super nova, gente. Quinzão, quinzão no brechó. Aí eu peguei essa peça aqui. E peguei essas duas aqui, que é a que eu vou customizar pra vocês, nesse vídeo também. Tem essa camisa branca. Tá vendo? Não tem muito segredo, gente. É uma camisa branca. Nossa, o vídeo tá escuro, né, gente? Não tô conseguindo regular a iluminação dessa câmera. Enfim... Tá escuro? Tá, mas aí, ó... Aí tem essa camisa aqui... Nossa, tá muito escuro, né? O que é isso? Eu tô gravando! Tá gravando? Isso? Você viu? Oi, gente! Tchau! Nossa, imagina se tem um negócio no meu aparelho? Gente, eu acabei de comentar. Se tiver um negócio no meu aparelho, não liga, tá bom? É, eu vou escovar. Tchau. Enfim, né, gente? Onde a gente estava? Eu ia arrumar a câmera, mas... Eu acho que tá bom, né? Ai, eu não tô conseguindo enxergar. Ó, essa camisa aqui, branca, basiquinha. Essa aqui... Essa aqui é uma... Não tem nem marca. É de boa. E essa aqui é de linho. Ela cobrou mó caro. Acho que ela cobrou... Deixa eu ver se é o preço aqui. Não tá o preço. Mas ela cobrou 20 reais, eu acho, nessa. Ó, e tem essa aqui também, que é as duas que eu vou fazer estampa de vaquinha pra colocar na loja também, tá? Nessa daqui vai ser da coleção do dia 8 de dezembro. Dia 8 de dezembro tem coleção nova lá na Ego Oliver Star, pra quem não sabe, é a minha lojinha, né? Lá no Instagram. Tem muitas pessoas que não sabiam que eu tenho essa loja, mas tem com as peças customizadas. Mas, inclusive, dia 20 e sexta-feira. Não vou lembrar agora. Na sexta-feira, próxima sexta-feira. Hoje, dia 3 de novembro. Então, na próxima sexta-feira, vai ter o Black Friday, que eu vou deixar, eu acho que uns 5 dias, a partir de sexta-feira, as peças com até 70% de desconto. Então, ó, corre lá pra acompanhar. O que mais? Tem essas duas peças que vai ser as customizadas e tem o blazer. Só um minutinho. Ui, quase caí. E, gente, eu comprei também esse blazer lindo, com esse tom maravilhoso. Tô muito no... Nossa, estourou agora, hein? Eu tô muito agora nesse tom, usando bastante tom de verde. Era uma coisa... Uma cor que eu odeio, odiava, e agora eu tô amando. Ele é lindo. Eu vou customizar ele, se vocês quiserem, eu posso... Eu vou fazer um vídeo com ele, mostrando como que você pode usar, criar looks com peças de brechó e peças de outras lojas, tá? E ele também tem a calça, ó. Eu vou customizar a calça também. Eu acho que eu vou fazer o mesmo esquema que eu fiz naquele outro vídeo. Tem um outro vídeo que eu também mostrei uma customização. Eu vou cortar e fazer bermuda. Mas eu não sei. Não, vai ser isso mesmo. Nossa, eu librei, eu sou todo errado. Mas, ó, vai ser isso. Amei esse blazer. Não vou mostrar ele no corpo, porque eu vou mostrar ele no outro vídeo. De peças customizadas foram isso. Esse daqui... Esse aqui vai ficar pra mim, não vai pra loja. Vai ser as duas camisas que eu vou customizar. E... Você comprei mais alguma coisa? Ah, eu comprei uma bolsinha. Peraí, deixa eu mostrar pra vocês. Lembrei agora. Tem essa bolsinha também, gente, que eu comprei. É uma bolsinha meio de festa e tal. Mas lá fora tem muitos meninos usando esse tipo de bolso. Por incrível que pareça. Por incrível que pareça, não, né? Ela é tão louca assim também. Mas ela é mais tipo bolso de festa, assim. E tipo, os caras estão usando meio assim, sabe? Com uma corrente. Aí eu vou ver se eu consigo colocar uma corrente nela. Não sei ainda. Ou se não, eu vou usar ela de mão mesmo. Não sei. Mas, ó, com o louco que eu tô hoje. Deixa eu ver se dá pra mostrar. Não dá pra mostrar, né? Enfim. Mas só pra vocês terem uma noção. Que é tipo assim. Ah, eu vou ali. Aí você vai com a bolsinha. Entendeu? Ó, gente. Tô mostrando aqui pra vocês. Ó, como que tá ficando. Tá vendo? Eu tô sem tripé. Tô gravando aqui de um esquema que só Jesus sabe. Se a minha câmera cair, eu vou morrer. Mas aí eu vou mostrar pra vocês, ó. Não tem muito segredo, ó. Só tô fazendo os desenhinhos da vaca. Mas bem assim no aleatório, ó. Tipo... Entendeu? Só isso. Não tem muita regra, não. Tá vendo? É só você fazer um monte de Lula Mombusco, não. Um monte de coisa que pareça o Patrick, ó. Tá focando? Deixa eu dar um zoom. Ó, tá vendo que os desenhos não tem muita lógica, assim? Ai, já desenho de vaca. Ó, gente. Eu acho que agora dá pra ver, ó. Tá vendo? É uns desenhos meio assim, ó. Não tem muita lógica. Só você pegar uma foto de referência de estampa da vaca. Ó, os cachorros. Tchau. 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 Ó, gente. Agora eu tô pintando... Oi, eu sou a Mayra Medeiros. Ai, eu tô ouvindo a Mayra Medeiros. Pera aí. Não tem que pincar de nada. E hoje, gente, eu vou... Ai, então eu tô citando a Mayra. Mas, ó, gente, tá vendo? Que eu tô... Eu peguei um pincel bem fininho, só pra fazer um contorno. Gente, eu faço de uma maneira toda errada, mas eu juro que... Ai, dá certo, gente. Dá certo. Aí eu faço todo esse contorno aqui, ó, tá vendo? E depois eu preencho a parte de dentro com um pincel mais grosso. Contorno com a parte com o pincel fininho, ó. E depois eu preencho o restante com o pincel grosso. Ó, e agora é tinta pra tecido, tá? Tinta pra tecido, normalzinho. Nossa, tá com um monte de pelo aqui agora. Oh, Lord! Ah, isso eu ajeito na minha mão. Mas, ó, tinta pra tecido. Aí depois eu pego e tinto o centro, ó, sem grandes problemas. Tá vendo? Como o contorno você já fez com o pincel fininho, o restante é só você passar o pincel maior pra facilitar. Demora, demora, porque eu fiz o desenho, o contorno, na peça inteira, inteira, inteira. Então demora um pouquinho. Mas é aquela coisa, né, gente? Não ia falar um bordão agora que não tinha nada a ver, mas enfim. Gente, ó, o restante final da camisa ficou assim. Fizemos duas, ó, o Elia pintou. Ai, Elia tá grudando. Eu também, a tinta cega é o quê? Mas, ó, Elia manchou. Manchou aonde? Não, manchou não. É por dentro, meu filho, que tá assim. Ai, meu Deus. Tá, olha, Eliana, ó, gente, tem duas que vai pra loja. Aí, tô mostrando pra vocês só como que ficou a pintura. Não garantimos que vai as duas, viu? Vai sim. Ah, então quase vai ficar com essa. Achei muito bonita. Mas aí eu criei um lookzinho, só pra vocês verem como que ficou. Mas é isso. Nossa, nem como que relógio. Mas assim, gente, ficou tudo. E vai ter uma minha loja no dia 8 de dezembro, na coleção nova. Elas ainda vão ter alguma modificação. Tipo, eu vou pôr uma estrela nas costas. Eu acho que uma vai ter só a estrela nas costas e a outra eu vou colocar um acessório no ombro. Porque são peças, tipo, bem... É pra ser peças diferentes uma da outra. Porque na loja só tem peças... Únicas. Únicas, exclusivas. Então, assim... Mas deu pra mostrar como que dá pra fazer vocês em casa. Quem não puder comprar na loja, sabe que tem como fazer em casa. Gente, pincel e tinta pra tecida. Se você não tiver uma mão... Gente, sim, pula, ó. Faz umas... Umas... Não, é Patrick, né? Do Bob Esponja, que parece. Faz uns Patrick do Bob Esponja. Parece os Patrick do Bob Esponja. Que Patrick, né? Patrick do Bob Esponja, aquela estrela do mar. Parece, viu? Eu tô dizendo. Faz tipo umas coisas assim, ela torna com curva e dá certo, gente. Aqui era pra estar o Elia junto, mostrando como que ia estar a outra. Mas o Elia tá com o cabelo cagado e não quis fazer. Mas depois eu vou mostrar uma foto com a gente. Não é que eu não quis. Que a gente vai usar. Ah, mas ficou linda. É isso, gente. Beijo. Se inscreva no canal, deixa um like no vídeo, não esquece. E ó, filma aqui, Elia. Pode filmar. Ó, gente. Isso aqui, ó, que eu vou filmar o próximo vídeo de compras no brechó. Gente, eu nunca comprei tanta roupa no brechó. E vou mostrar esses três sacos pra vocês. É isso, um beijo. Três sacão. Tchau!